O de 2 elevado a N. Então, tá no pior caso, ele vai ser algo exponencial. E a gente sempre pode contar aí para o pior caso, né? Então, isso aqui não é um algoritmo bom, porque muitas vezes ele vai executar em tempo exponencial. Mas como a gente já reparou, ele é tão ruim assim porque ele repete muito sobre o problema, né? A gente acaba calculando muitas coisas várias vezes. Nesse exemplo específico a gente já tinha isso, mas qualquer que seja a entrada que for dada, a gente vai ter repetição. Só que, uma coisa aqui, qualquer subproblema pode ser escrito por um par Jx, onde J é a quantidade de itens e X é a capacidade que eu tenho. Então, qualquer subproblema pode ser descrito por esse par. Esse par, eu sei que esse primeiro termo aqui só pode variar entre 0 e N, porque é a quantidade de itens que eu tenho. O segundo termo, X, só pode variar entre 0 e W, que é a capacidade total da mochila, certo? Então, de quantas formas diferentes eu consigo escrever esse tipo de par? N mais 1 vezes W mais 1, tá? Então, N mais 1 vezes W mais 1 é a quantidade total de subproblemas diferentes que eu posso ter. Então, eu poderia ter N mais 1 vezes W mais 1 variáveis para armazenar cada um desses valores de subproblemas. Ou eu posso ter um vetor de tamanho N mais 1 vezes W mais 1 para armazenar cada um desses subproblemas. Mas é bem mais descritivo, bem mais fácil, é bem mais intuitivo a gente guardar uma matriz. E aí, literalmente, na linha J, coluna X, nessa posição eu tenho o valor daquele subproblema JX. Então, tá aqui como é que ficaria a implementação por programação dinâmica na abordagem top-down. Então, na abordagem do maior problema para o menor, fazendo chamadas recursivas. Essa é a nossa função principal, ela que a gente vai chamar. Então, tá aqui, a primeira coisa que ela faz é criar uma matriz de tamanho N mais 1 por W mais 1. Então, a intenção é M na posição JX manter justamente o melhor valor lá para a solução que tem J itens com capacidade X, certo? Aí a gente, bom, inicializa essa matriz com valores que ou indiquem coisas que a gente já sabe calcular, que é o caso base, ou indiquem que a gente ainda não calculou, certo? Então, M0X vai valer 0 para qualquer X. Quer dizer, se eu não tenho item nenhum, não tem como escolher nada, tá? Então, seria essa linha, né? Seria a primeira linha ali, linha 0. Se eu não tenho item nenhum, não vou obter lucro nenhum também. MJ0 vai ser J para qualquer J, para qualquer quantidade de itens. Então, a primeira coluna aqui também é inicializada com 0. Qualquer outra posição da matriz vai ser inicializada com menos 1. E aí a gente vai chamar o algoritmo ali que realmente vai fazer o cálculo, né? Então, a primeira coisa que ele faz, né? Então, ele está querendo calcular qual é a melhor solução quando eu tenho J itens e capacidade X disponível. Se essa posição da matriz não estiver marcada com menos 1, é porque alguém já calculou. Então, só retorna essa posição, não faz mais nada. Agora, se ela estiver marcada com menos 1, então o que a gente vai fazer é exatamente aquilo que a gente já tinha discutido, certo? Primeiro, eu vou verificar se o último item ali cabe, né? Se ele não couber, nem a gente vai tentar colocar ele, faz a chamada para os itens que sobram. E se ele cabe, tenta usar e não usar, certo? Então, na primeira chamada, o que a gente vai estar querendo descobrir é qual é o valor dessa posição aqui da matriz. Na verdade, é ali que está a solução, vai estar a solução ótima, né? No fim das contas, tá? Então, quando eu faço essa chamada aqui, o que eu quero é só descobrir aquela posição ali da matriz, tá? Então, aqui, né? Quando eu receber N e W, W, N aqui, vai... Eu quero saber justamente qual é a posição N na posição N, na linha N, coluna W. Para esse exemplo em específico, então, quando a gente recebe aqui, a gente vai receber 7, né? Que é a quantidade total de itens que a gente tem e capacidade 6, certo? O item 7, o peso dele é 6, né? É maior do que 6, não é? Então, eu vou tentar usar ele e não usar. Quando eu for tentar usar ele, eu vou fazer essa chamada aqui, que é a chamada... Aqui, então, vai valer 6, né? Aqui, a capacidade vai ser 6 menos 6, que é 0. Então, aqui, eu vou tentar acessar a posição da linha 6, coluna 0. Linha 6, coluna 0, tá aqui. Ela não é igual a menos 1, então, já vai voltar direto essa chamada recursiva aqui. Isso aqui vai me retornar 0 direto, né? Então, é o valor do item 7, que é 60, mais 0, certo? Essa segunda chamada aqui, a gente vai tentar, né? Eu quero saber qual é a solução para 6 itens com capacidade 7. Desculpa, com capacidade 6. Sem ter mexido na capacidade, né? Então, aqui, eu vou fazer a chamada para descobrir qual é o valor da posição com 6 itens e capacidade 6. Então, é essa linha, essa posição aqui, certo? Essa posição ainda tem menos 1. Então, ela ainda também vai ter que... a gente vai ter que fazer chamadas recursivas aí para descobrir o valor dela. Quanto tempo leva esse algoritmo aqui, né? Gente, ele... certamente ele é ótimo, porque ele é exatamente o mesmo algoritmo que o anterior, mas ele só não faz chamadas recursivas à toa, tá? Agora, quanto tempo ele leva, certo? Tem essa inicialização aqui, né? Então, isso aqui já vai tempo θ de n vezes w, né? Porque essa linha aqui leva tempo θ de w. Essa linha aqui também. Essa linha aqui, uma execução dela é tempo θ de n, só que ela está sendo executada w vezes, certo? Então, isso aqui tudo θ de n vezes w. E o tempo dessa chamada? Bom, o tempo dessa chamada é... Se eu já calculei o subproblema, vai levar tempo constante. Se eu não calculei, eu vou fazer isso, certo? Bom, qual é o tempo, então, de resolver um subproblema? O tempo para eu resolver um subproblema é constante, certo? Eu estou fazendo um teste aqui se o item cabe. Vou usar ele ou não, fazer umas somas aqui, procurar pelo mais. Então, o tempo para resolver um subproblema é θ de 1. Quantos subproblemas eu tenho? Porque é essa quantidade de vezes que eu estou fazendo chamadas recursivas, certo? Eu só deixo fazer chamada recursiva se eu não tiver resolvido. Como eu só faço chamadas recursivas uma vez para cada subproblema, subproblema, a gente já analisou que tem n mais 1 vezes w mais 1 subproblemas? Então, eu tenho θ de n vezes w subproblemas. Então, esse é o tempo total do algoritmo. n vezes w. É o tamanho dessa tabela. Agora, esse aqui é o algoritmo na abordagem bottom-up. Então, eu vou resolver do menor problema para o maior. Então, a primeira coisa também, criamos uma matriz. Inicializamos a primeira linha dela, a linha 0 ali com 0 e a primeira coluna. Então, a mesma coisa aqui, só inicializando subproblemas. Depois, para os itens de 1 até n, para os pesos de 0 até w. Então, toda vez que eu executar esse laço, o interno ali, toda vez que eu executar ele, qualquer coisa que usava menos itens já vai ter sido resolvido. E a gente viu pela nossa análise que a gente sempre reduzia a quantidade de itens. Porque eu escolhi usar ele ou não, podendo usar ele ou não, mas eu sempre reduzia a quantidade de itens. Então, a quantidade de itens definitivamente vai ser reduzida de um problema para o outro, certo? Então, certamente, um problema que tem menos itens é menor, é um subproblema de um problema que tem mais itens, tá bom? Por isso, esse laço, é importante que esse laço seja o laço externo aqui nesse algoritmo. E para cada valor de j e x, eu vou fazer as mesmas coisas que a gente fez antes. Primeiro, eu verifico se cabe aquele item no x, se o item cabe, se o item não cabe, né? Então, a melhor solução quando eu tenho j itens e capacidade x, é a melhor solução quando eu tenho j menos 1 e itens e capacidade x. E é certeza que eu já calculei essa posição porque eu estou acessando j menos 1. Tudo que tinha j menos 1 já tinha sido calculado. Qualquer coisa menor do que j já tinha sido calculada, justamente por eu ter colocado esse laço aqui externamente. Se o item cabe em x ali, se a capacidade aguenta o item x, então eu tento usar ele ou não. Quando eu tento usar o item, eu vou tentar usar o valor desse item, né? Mas a melhor solução quando eu tenho j menos 1 itens com menos capacidade. Certamente, essa posição já foi preenchida. E não usar é a mesma coisa que acessar lá a posição j menos 1 itens com capacidade x. Isso também já foi calculado porque j menos 1, tudo relacionado a j as menores já foram calculados. É importante perceber que essa posição da matriz, né? Essas posições da matriz aqui que a gente está calculando, está acessando diretamente, explicitamente aqui nesse que é o bottom-up, são exatamente as mesmas posições que a gente tentou acessar no top-down, tá? Só que aqui, ao invés de acessar direto essa posição, a gente fazia uma chamada recursiva. Se essa posição já tivesse disponível, eu usava ela. Se não, eu precisava ainda calcular. Mas as duas abordagens estão acessando exatamente as mesmas posições para resolver o problema atual, que é o jx. Nas duas abordagens, o preenchimento de qualquer posição jx da matriz vai ser uma dessas duas coisas. Vai ser exatamente o que está na posição j menos 1x, se não couber, né? Então, se o peso j for maior do que x. Ou vai ser o melhor dentre o que já estava na posição anterior, isso ou o que estava nessa posição j menos 1x menos w, mais o valor do item. Então, qualquer uma das duas abordagens, vai ser assim que a gente vai preencher qualquer posição da matriz. A diferença é que na abordagem top-down, a gente vai começar aqui. Ah, aqui eu preciso do valor desse e desse. Ah, para preencher esse, eu preciso desse e desse. Ah, para preencher esse, eu preciso desse e desse. Aqui, em algum momento, a gente vai chegar aqui e vai falar ah, para preencher esse aqui, eu preciso desse, tá? Então, para preencher esse aqui, eu preciso... Então, eu já vou começar aqui na bottom-up, preenchendo a partir dessa primeira posição. Então, primeira coisa, eu vou tentar colocar algo aqui na posição 1x1, né? Então, eu tenho um item e capacidade 1. Se eu tenho um item e capacidade 1, ele cabe. Então, o que eu vou colocar nessa posição aqui da matriz é uma dentre duas coisas, certo? E uma dentre duas coisas é sempre o que eu não usar o item, que vai estar sempre acima, na linha logo acima, tá? Não usar o item, vai estar sempre na linha logo acima. Ou na linha anterior também, só que... Então, eu estou sempre acessando a linha anterior, tá? Então, ou eu acesso a linha anterior na mesma coluna, ou eu acesso a linha anterior numa coluna correspondente à remoção daquele peso. Como o item 1 tem peso 1, e eu estou na coluna aqui onde x é igual a 1, x menos w, 1, vai ser igual a 0. Então, eu vou acessar. É o melhor entre essas duas, tá? Aliás, é o melhor entre exatamente o que já tem nessa coluna, aliás, na linha logo acima, na mesma coluna, ou o que tem na parte anterior somado ao valor do item, certo? Então, certamente, entre 0 e 60, 60 é melhor. Agora, eu quero preencher essa entrada aqui, que é linha 1, coluna 2. Então, 1 item, capacidade 2. Se eu tenho só 1 item, ele tem peso 1, ele cabe ali, certo? Então, o que é melhor? Não usar ele e ficar com o valor 0, ou usar ele, diminuir um pouco a minha capacidade, mas soma o valor dele, certo? Então, somar 0 mais 60 é melhor do que só 0. E a gente pode ver que o restante dessa linha 1 vai ser tudo igual a 60, porque eu só tenho essas opções, né? Eu uso o item e diminuo em uma unidade a minha capacidade. Então, eu vou estar sempre olhando ou para a linha logo acima ou para a diagonal somada do valor do item, certo? Então, 0 mais 60 vai sempre ganhar. Agora, para eu preencher essa entrada aqui. Então, linha 2, coluna 1. O item 2 tem peso 3. Ele já não cabe ali, eu só tenho capacidade 1 nesse momento, tá? Então, eu estou falando de preencher aqui 2, 3. Desculpa, 1, né? Linha 2, coluna 1. O item 2 não cabe ali, porque eu só tenho capacidade 1. Então, a única opção que eu tenho é copiar o que estava na linha anterior. Quer dizer, não uso o item. Então, 60, né? Não usar o item 2 aqui. Mesma coisa aqui. A capacidade atual é 2. O item 2 ainda não cabe. Agora, aqui ficou interessante. Aqui eu tenho capacidade 3. Quer dizer, o item 2 já cabe, tá? Então, o que é melhor? Não usar o item 2, o que vai me dar um lucro de 60. Ou usar o item 2. E o que vai fazer com que eu tenha que olhar aqui, nessa outra célula, tá? Então, eu vou olhar na linha anterior, porque agora, quando eu decidi usar o item 2, o item 2 só vai sobrar o item 1 disponível. Só que se eu decidir usar o item 2, a minha capacidade, que no momento é 3, vai se reduzir pelo peso do item, né? Então, vai ficar x menos o peso. O peso do item 2 é 3. Então, eu vou ter que olhar para essa linha. Isso mais o valor do item 2, que é 150, é melhor do que 60. Então, aqui vai entrar 150. Agora, para eu preencher essa linha. Então, eu tenho capacidade atual 4. Se eu não usar o item 3, eu vou ter lucro exatamente 60. Se eu usar o item 3, eu vou ter que observar o que acontece aqui. Que é 4 menos 3. 4 menos o peso dele. Então, eu estou na coluna onde é relacionada ao peso que sobra. E na linha anterior, relacionada aos itens que sobram. Então, o item 1, aliás, essa solução aqui, né? Que é referente exatamente a esse pedaço. Isso mais o valor do item 2, que é 150, é melhor do que 60. Então, eu estou olhando exatamente para essa entrada, com essa entrada, né? Sendo que essa aqui, eu ainda tenho que somar aos 150, que é o valor do item 2. Uma dessas duas, a melhor delas, vai me dar a solução que eu estou procurando agora. Agora, certamente, é a soma das duas. Bom, mas aqui eu só estou tentando fazer uma execução, certo? Então, a questão é a seguinte. Para qualquer coisa que eu for preencher aqui, eu vou olhar entre o que é melhor. Aliás, se eu estou aqui na capacidade, né? Então, o índice da coluna é uma capacidade onde o item que eu estou olhando nesse momento cabe. Então, eu vou olhar para duas posições. São sempre duas posições da linha anterior. Aqui é a posição que me está dando o lucro quando eu não uso o item. E a posição daquela coluna menos o peso, então, na coluna, nesse caso aqui, seria essa coluna 0. Aquilo mais o valor do item. Então, é isso mais o valor do item ou só isso? Usar o item ou não usar? Vou olhar para duas posições da matriz. Duas posições já calculadas da matriz. E essa forma de preenchimento vai ser feita nos dois algoritmos, tá? Nesse aqui é diretamente. No outro tem ali um passo extra, que é a chamada da recursão. Eu vou testar se o valor existe ou não, mas vai ser exatamente naquela posição que eu vou estar olhando. E aí, no fim, a gente retorna exatamente essa última que tiver no conteúdo ali dessa última célula, certo? Quanto tempo esse algoritmo aqui leva? Então, esse laço aqui eu precisei percorrer todos os valores. Então, aqui também é uma coisa constante. Aqui eu precisei percorrer todos os itens. Então, gasto um tempo θ de n. Aqui eu precisei percorrer todos os itens. Para cada um dos itens, eu precisei executar esse segundo laço que leva tempo θ de w, certo? O resto aqui dentro é totalmente constante. Então, essa abordagem também leva tempo n vezes w, que é o tamanho da tabela. É porque a gente percorre exatamente uma vez cada célula da tabela. Esse tempo, que é igual ao tempo da abordagem top-down, é muito melhor do que o tempo que a gente tinha conseguido das funções exponenciais lá, da abordagem só por divisão e conquista ou da abordagem por força bruta. Mas, infelizmente, esse tempo aqui não é polinomial no tamanho da entrada. É aqui que a gente tem um pequeno nó por algum tempo. Esse aqui não é polinomial, porque a entrada w, w é um número, tá? O tamanho de w não é esse. O tamanho de w é log de w. É a quantidade de bits que eu preciso para armazenar o valor w. n é o tamanho do meu vetor lá de valores, né? Então, o vetorzinho de valores, eu tenho n valores diferentes. Eu tenho n pesos diferentes. E só que para w, eu só tenho w, tá? Então, esse tempo aqui, na verdade, ele acaba sendo igual a 2 elevado a log w, tá? 2 elevado a log w é só uma outra forma de escrever o w, ok? Porque 2 elevado a qualquer coisa, log na base 2 de qualquer coisa, é essa qualquer coisa, certo? Então, isso aqui são duas formas de escrever a mesma coisa. Só que essa segunda forma, sim, está escrita em função do tamanho da entrada, tá? Então, o log de w apareceu aqui e esse é o tamanho da entrada. Isso me refere ali ao tamanho do w. Um pedaço da entrada está exponencial, tá? Então, o n não está numa exponencial. Então, ele não é totalmente exponencial. Só que ele não é polinomial também. A gente diz que esse algoritmo aqui para a mochila é pseudopolinomial. O que eu preciso que vocês lembrem agora é esse algoritmo aqui não é polinomial. Ele é pseudopolinomial porque uma parte da entrada está em exponencial aqui. Bom, mas aquela tabela, ela dá para a gente na posição, na última posição aqui, né? Na posição m, n, w, ela me dá o valor da melhor solução. Eu gostaria de saber quais itens, quais itens formam uma solução ótima, tá? Bom, mas para colocar um valor nessa posição, a gente sabe exatamente como a gente preencheu ela. Só tem duas formas de ter preenchido essa posição aqui. Ou eu não usei o item, e aí o valor que está ali é exatamente o valor que está na linha de cima. Ou eu usei o item, e aí o valor que está ali, ele está um pouquinho deslocado, é relacionado a isso, mais o valor do item, certo? Então, só tem uma de duas formas de a gente ter preenchido aquela última posição ali. Seja lá, então, qual for o valor que está aqui na última posição, isso vai me indicar se eu usei o item ou não. Porque se eu não usei, ele vai ser igual ao valor que está nessa posição, logo acima. Ou, se eu usei, vai ser igual ao valor que está nessa posição, mais o valor do item. Então, eu vou construir um conjunto de soluções, de solução, aliás, que começa vazio. E eu vou começar olhando para a última posição da tabela. Então, a ideia é que J vai acessar a primeira posição da matriz, e o X vai acessar a segunda. Então, inicialmente, eu estou olhando para a posição NW, que é a última, tá? E enquanto eu tiver itens, na verdade, aqui é um J, então, enquanto eu tiver itens para olhar, eu vou verificar como que eu preenchi essa posição JX ali, certo? Se essa posição é igual à posição J menos 1, X menos o peso, mais o valor de J, significa que eu usei o item, certo? Então, coloca ele na solução, aí aqui é J, coloca ele na solução e decrementa o valor da capacidade, certo? De qualquer forma, a gente vai ter que reduzir a quantidade de itens, porque a gente está sempre olhando para algo na linha anterior, isso é garantido. Por isso que esse J recebe J menos 1, que está fora do teste. Então, independente de eu ter usado o item J ou não, eu vou sempre olhar para uma linha anterior, porque eu quero só saber, né, para cada um dos itens que eu tenho, se eu usei eles ou não. É assim que eu construo a solução.